Way too hard, now I'm free Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! O dia de lançamento é quem tá o cara E claro, eu tenho que mostrar todas as novidades pra vocês Porque vocês amam Lembrando que o vídeo mais completinho Com tudo direitinho É o de pado dessa vez, que foi o primeiro que eu gravei Como a gente tá fazendo o lançamento Claro que eu tirei algumas roupas de lá pra cá Então, pra não ficar repetindo as roupas Eu não vou mostrar aqui Confere lá o vídeo de pado E claro que aqui também tem roupa que não tem lá Não foi pra pado, não tinha lá em pado Então são essas diferentes que eu vou mostrar pra vocês Esse vídeo dessa vez é mais pra mostrar A decoração que a gente fez, a vitrine A gente trocou algumas coisas E é isso que eu quero mostrar pra vocês mais nesse vídeo, tá bom? Então não esquece de clicar em gostei aí Já chega com os dois pés um like aí Copiar aí a Tati Martins Que é meu youtuber Não tem como não lembrar Tá chegando com os dois pés um like Se inscreve aí no canal, tá bom? Bora lá Então gente, vou começar dando uma volta com vocês aqui na loja Vou mostrar o que a gente colocou Você já vê que aqui atrás tem várias borboletas Sofado diferente, tá bom? E depois eu mostro as peças Aqui, vocês estão vendo que aqui tem um tecido aqui na parede A gente trouxe então um outro puff que é incapaz Que é o tecido que sobrou pra cá Alto e pé Essa capinha aqui eu já mostrei isso pra vocês Ele tá aqui, ele é provisório, tá? Mas ele tá aqui, é uma coisa diferente E vocês podem ver aqui Aqui no meu luminário tem borboleta Lá no... Arco de salto tem borboleta Aqui tem borboleta Aqui tem borboleta A vitrine tá lotada de borboleta A gente encheu a loja de borboleta, tá gente? De decoração E aqui a gente botou a suqueira Com pão de mel A gente botou suco de morão A gente ia botar uns moranguinhos soltos ali Mas não deu tempo de comprar E esse é... Os almofadas que a minha mãe fez Vocês acham que eu sou atentada, gente? A minha mãe ela é 10 vezes pior, tá bom? Muita ideia vem dela Quem viu o meu vídeo de enxoval Viu que eu comprei esse tecido lá em Itaperuna E viu que eu encapei também Lá uma banqueta em Santo Antônio de Pado Com essas... Com essa estampa aí E vai ter mais banquetas A gente mandou fazer mais banquetas na fábrica Quem não sabe, meu pai, ele é marceneiro Então vai fazer mais banquetas com esse estofado Aí a gente trocou então Pra ficar mais clarinho Ficar mais rosinha a loja Eu gostei muito Olha como é que clareou a loja Antes era um estofado beige com marronzinho, sabe? De bola E agora a gente tem algo rosinha Porque quem acompanha sabe há mais tempo Porque aqui ela é mais rosa a loja Lá em Pado ela é mais branca e prata Rosa é mais detalhe Eu adorei, ficou muito fofo Minha mãe fez Obrigada, mãe Minha mãe é tentada também, gente Vocês acham que eu puxei quem? Ó, aqui tem os óculos Que eu botei aqui Agora eu passei o anel pra cá Aqui tá as blusinhas de 25 Aqui atrás tem as de 30 Depois eu mostro com calma Agora tá cheio A gente conseguiu zerar isso tudo A gente vendeu tudo Depois eu mostro melhor Aqui tem uma florzinha que eu coloquei, ó Oi, Larissa Oi Doidinha Eu gosto de chamar ela de doidinha Tô bom que ela não fica brava comigo Ó Essa é a vitrine que me fez ficar aqui até 2h30 da manhã A noite anterior E ainda vou ter que mexer nela hoje Deixa eu explicar pra vocês o que houve com essa vitrine Ela tá... Eu vi umas flores brancas pra comprar Tipo essa aqui, ó Eu vi uma corrente Essa é de flor branca lá em São Paulo Só que ia dar uns 80 conto no mínimo Pra ficar muito mais ou menos O que que eu fiz? Eu comprei uns raminhos Dessas aqui de matinho E eu conectei ele Só que ontem eu tava muito cansada Que eu saí da faculdade Eu fiz assim a conexão dele, olha Eu conectei com... É... Fita adesiva Então tava caindo, caindo, caindo A gente ficou de 10h30 da noite até 12h30 da manhã Ficou recolocando Cheguei de manhã Tinha caído tudo Aí que a bonita fez Eu lembrei que dava pra fazer com cola quente Então a parte que caiu Eu já coloquei cola quente Eu acho que não tem nenhuma pra mostrar pra vocês Porque tá lá no alto Que é a parte que caía Tudo da hora Mas... Eu vou trocar depois, tá gente? Isso tudo aqui Isso tudo aqui eu vou trocar Ignorem a unha Vou trocar por cola quente Essas conexões todinhas Vou trocar Então ficou assim Eu fiz seis raminhos Eu tentei fazer mais ou menos padrão Botei uns maiores Uns menores Tentei fazer tipo Era pra ser esses dois lá maiores Esses mais curtos E esses aqui mais longos Mas ficou meio mais ou menos Então... Resumindo Ficaram três de um lado Dessa Três do outro E essa aqui no meio Três pra lá Três pra cá E eu coloquei umas borboletas Também, ó Eu coloquei algumas borboletinhas A ideia original daqui Era colocar umas flores também No meio dos matinhos Mas as flores que eu comprei A minha mãe utilizou na cesta de pado Então eu não... Não usei Tá assim por enquanto Talvez eu mexa E aí eu faço depois Uma atualização pra vocês Tá bom? É o que eu falei no outro vídeo A gente tem muita coisa Pra atualizar aqui na loja Pra mexer na loja E eu ainda não fiz Porque falta de tempo Aí já olha minha vitrine, ó Eu botei também uma borboleta Na mão das manequins, ó Olha ali, ó Aqui tem a minha floreira Que vocês vão ver melhor depois Ali lá de fora Que eu subi também uns Uns raminhos de flores, ó E aqui eu coloquei o meu flamingo Deixa eu mostrar a descosta, ó O meu flamingo e umas florzinhas Entre os manequins E ali tem umas florzinhas Essas caixas ficam no chão Porque tem um roteador ali atrás Então é pra tapar, sabe? Ó, deixa eu tentar mostrar a vitrine pra vocês Como é que tá E pra quem ainda não viu, ó Eu achei muito bonito Ficou bem legal Lembrando que a gente tem uma base ali em cima Aqui também tem borboleta e florzinha, tá? Olha que graça A roupinha que tá aqui Vamos ver a vitrine Também então fica mais difícil de colocar Mas... Eu coloquei umas bolinhas fluorescentes Vou tentar ficar meio de lado Pra não pegar tanto reflexo na vitrine Pra vocês verem, ó O meu flamingo tá desligado Vou ligar ele depois Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver bem Ó Que agora solta muito forte Aqui estão os manequins Eu tirei aquele ferro do meio Eu consegui tirar hoje Tirei Aquele é difícil de tirar Por isso que a gente não tira sempre Deixa eu tentar pegar a floreira Pra vocês verem, ó Não tá dando muito bem Mas tem até umas flores aqui embaixo Ó E tem ali a luminária, né? Deixa eu pegar aqui de lado Vai ser melhor Vou agachar aqui Aí vai dar pra ver melhor Olha lá Vou mais borboleta Deixa eu virar a floreira de frente Pra vocês verem Mais fácil, né? Ó Como é que ficou a floreira Lindo, né? Vamos ver as novidades, então Bom, gente A linha Impacto Que é a linha diferente Que a gente fez Ela ficou aqui De diferente Que não tem na outra loja Pra mostrar pra vocês É... Eu tenho essa aqui Lá na outra loja Ela é branca Tem essa aqui Toda de lastech Foi umazinha curtinha Pra pardo Só que a gente vendeu Deu muito rápido Deu muito rápido Me deu pra mostrar É... Tem esse aqui E tem essa aqui Que é bordadinha, ó Tem esse top E... Ó... Esse vestido que eu fiz Umas fotos Ficaram Maravilhosas Ficou muito legal As fotos Se vocês não viram ainda Corre pro meu Instagram É... Martins Blog Um Max Kimono Tem short aqui As outras peças São as que estavam Repadas Que eu trouxe mesmo E depois eu vou distribuir Sabe? Tipo, eu e aro Dois sites Aqui do Impacto Vai ficar tipo Um em cada lugar Depois Eu trouxe aqui Pra encher mais Porque é o lançamento De uma linha nova Então tem pouca coisa Essa é verdade É... Vamos ver outras peças aqui Ah, o vestido que eu falei Gente É... Ele tá aqui Que não tava não Eu falei no outro vídeo Que tinha vendido Ele tá aqui Vou conseguir mostrar pra vocês Tcharam Olha o vestido aqui, ó Que eu falei Que lá vendeu rápido Olha que lindo, gente Ele tem um brilho Não sei se vocês vão conseguir ver Ele é muito lindo Ele vai com a tioca Ele, gente Vende a R$79,90 Lá em Pada Vendeu muito rápido Aqui tem esse de bolinha Que ele é no preto Lá é no branco Que é muito lindo Tem... Ai, gente Olha a gente Tá tudo no meu vestido Na verdade Esse vestido é da minha mãe Mas eu catei dela hoje Tipo, o vestido é da minha mãe Eu não ia deixar ela usar a primeira vez Eu já quero sair catando Ó, mesmo estampinho É da mesma linha de roupa Nossa, eu adorei Engraçado que eu trouxe várias roupas Dessa marca pra mim E tipo, nenhuma deu Ai, o vestido da minha mãe deu Vai entender, né? Que é a mesma marca Ó, tem esse aqui também Que é diferente Ele tem essa Desparência aqui, ó Esse aqui é diferente É o que eu falei Tem muito vestido aqui Que lá tem igual o Pada Tem igual o desse Só criando o preto e drama Por isso que vamos ver O vídeo de Pada Que é um vídeo Que fica mais complexo Vou deixar o link Na descrição Bom, aqui de diferente É porque eu trouxe já o de Pada Tipo, ó Esse aqui que tá vim Pada Entendeu? É... Não tem mais nada É daqui não Deixa eu ver daqui da frente Daqui da frente também não Porque tá tudo... É, tudo lá de Pada que veio Vamos ver o outro lado Galera, aqui embaixo Tão as saias Tá super lontado Depois eu passo a câmera Pra vocês verem Então, tipo, não tô assim Mais nada Porque tá muito lotado Então, assim Não adianta eu gastar o dinheiro Numa coisa que já tem, sabe? Isso é o que eu sempre falo pra vocês Você tem que saber Gastar o dinheiro nessa época É incrível, tá bom? É... Aqui eu tenho de diferente Essa blusinha aqui Que eu tenho em outra estampa Lá em... Lá na outra loja Só que eu tirei Essa estampa verde Pra mim Aí não tinha nenhuma peça Eu lembrei que... Eu lembrava da chapa Não tinha nenhuma, né? Mas eu lembrei que tinha Uma pecinha Olha que estampa linda, cara Eu tirei uma blusinha Mulamanca Pra mim Dessa estampa Que no caso é essa aqui Ó, como é que ela fica Ela é muito legal Então tem cada estampa ali Que é muito maneiro Eu vou ter que passar no olho Pra ver o que tem de diferente aqui Porque nem eu sei Que vocês têm Ah, esse body aqui Na outra loja Ele é todo fechado Nessa aqui Ele tem as costas abertas Olha que legal De muito maneiro Já vai com o bojo Vamos ver mais aqui Ó Ah, essa aqui é Pertinha aqui Muito bonitinha também Achei muito fofo Ela tá saindo a R$39,90 Gente, muito baratinha Tá super fofo Olha a loja Esses cabintos estão abertos Gente, eles vão ter quebrar Só pra ver aqui Aqui Tem essa aqui Que é diferente Ah, é Tem uma outra também Mas eu acho que já mostrei No começo do vídeo Essa aqui tá com uma Estão diferente Na outra loja É Tem também Essa Essa aqui Esse modelo não tem Na outra loja Que ele é com as costas todas Toda saia de vinho Olha que legal Só tem aqui Vamos ver mais Só Tem essa aqui também Essa aqui tá aparecida lá Só que Essa aparecida mesmo Essa aplicação Muito linda E tem Gente, se não é minha voz Tá? Eu vou descansar Tem uma que ela até falha Eu acho que até Domingo eu não vou ter voz Essa vizinha também Que ela vizinha Tá mais rotada, tá gente? Porque você já sabe Aquele O O de sempre, né? Não dá tempo de passar Pra depois gravar Sabe? Porque senão Aí vai ter vendido tudo Eu não vou conseguir mostrar nada Ó Então tem essa vizinha também Aqui a parte de baixo A gente tá com Bozinha de vinho Vamos ver o macaquinha Gente, macaquinha Não tem nada de diferente É Eu tô com essa vizinha aqui De vinte e cinco Pelo que eu vi Já venderam Que vieram diferentes Ficou só essa zinha Que ela é estampa com estampa Uma coisa que normalmente Eu não trago Mas acho que essa aqui Super casou Essa aqui é da de vinte e cinco Essa parte aqui toda é de vinte e cinco Depois eu mostro o vídeo pra vocês Vou te mostrar de trinta Que são diferentes Trinta que é nosso lançamento É Na verdade A gente lançou Tem quinze dias Né? Vinte Mas é Com uma coisa de feita Olha Tem essa aqui Cara, olha Toda de All Star Olha que coisa linda Veste super bem Só tem uma desses modelos E aí a gente tem Ó É Esse modelo aqui Que é regatão A gente tem Baby look E a gente tem Uma Baby look Com choker De outro Campeelinho Gente, olha isso Que é uma coisa Olha Cara E eu ainda não tirei Nenhuma brusa dessa Não sei como Eu não tirei Nenhuma brusa dessa Essa ainda Sério mesmo Olha que linda Aí A gente tem uma aqui Deixa eu achar ela Olha que linda Que ela é com choker Mas o acabamento dela De veludinho Muito bonita Esse é um modelinho novo Que a gente trouxe Vamos pra biju Porque tipo É uma aqui A gente não trouxe Biju e ó Porque o final Tá mais nessa parte Tô morrendo de vergonha Da minha unha Mas Ó Ele é um rosinha Fosco Olha que lindo Esse brinco Muito bonito Pedrinha fosca Deixa eu focar a câmera Dá pra ver Que é uma argolinha Toda de pedrinha Aí aqui tem Esse aqui Que é novidade Aqui fica meio escuro Porque tem esse móvelzinho De lado aqui A gente vai trocar em breve Também essas lâmpadas Gente Talvez até essas luminárias Aqui Ah isso aqui Gente é um Como é que é o nome Meu Deus Isso aqui Vazágua por aqui Vazamentozinho A gente deve trocar Esses também Isso aí Depois a gente acompanha Pra vocês aí no canal É Aí vieram esses brincos Aqui diferentes Ó Vai brincos de 8 reais Esse aqui é 8 reais Até 20 Que é o caso desse preto Se não me engano Que é lindo Lindo Gente Olha que brinco Nossa Que brinco Muito perfeito Então tem esses aqui Ó Os brincos que eu tenho Tem muita coisa com bola E pedra Porque tipo A bola tá muito em alta Aí aqui Eu já tenho aqui do lado Os meus brincos menorzinhos Olha esses aqui Que lindos De zircone Saiu 8 reais Esses Olha Que graça Que estão os brincos Esse aqui de Nossa Senhora Ali é novo Da Cruz é novo Ó São lindos Esses dois aqui Também são novos Aí aqui tem Pulseira E aqui eu botei Mais pulseira Ó Veio essa aqui Novidade Veio essa aqui De novidade Aqui na de São soteadas Ó Tem essas aqui Ó Que vieram Porque aqui São 10 reais Mas se você comprar 3 Sai por 25 4 sai por 30 Você só paga 3 Ignora o barulhinho Do meu WhatsApp Que eu uso ele no computador Gente E o computador tá ligado No som da loja Aí gente Pra que dar avião Tá nó Achei minha aliança Tá gente Agora vocês podem parar De falar que eu tô solteira Achei aliança Na loja de imóveis Como foi parar lá Não sabemos Ó E aqui pra finalizar Os óculos Ó De novidade São mais esses aqui Que são a linha transparente E esse rosê Mas vocês podem ver Que aqui eu já tenho Muito mais óculos Que é a outra loja Normalmente Em época de verão Mesmo no pico de venda Isso aqui fica tudo Cheio de óculos Mas enquanto isso Ó Tem uns anéis aí E é isso gente Aqui é mais pra mostrar Decoração mesmo Eu precisava muito Mostrar esse sofá Como é que ficou maravilhoso Clarinho Rosinha Ah Uma coisa que a gente ia fazer A gente não fez Porque não deu tempo Trocar esse tapete Ele já tá manchado Porque caiu um esmalte aqui E tá super velho A gente vai comprar Um tapete novo Provavelmente maior Vai tapar bastante espaço Da loja Ó Deixa eu pegar pra vocês verem Aí só que assim Na medida que a gente for Modificando a loja Vou fazendo o vídeo atualizando Mudamos isso Mudamos aquilo Tá bom É isso gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo enorme Tchau Se vocês quiserem um vídeo Explicando melhor Dou tchau E continuo falando Se vocês quiserem um vídeo Explicando melhor Como que eu fiz a vitrine Eu gravo aí pra vocês Tá bom Ah E essas borboletinhas Eu comprei na cartelinha De 5 borboletinhas Por 2 reais Olha só Muito barato Foi um achado As outras coisas de flor Cara É muito caro Tipo assim Qualquer rominho É 20, 30 reais No mínimo Mas é isso Se vocês quiserem Que eu explique Eu explico melhor Tá bom Fiquem com Deus Agora eu fui mesmo Tchau 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 Tchau